Você sabe o que é e como funciona a lincagem de um blog? Não? Então vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa técnica. Link Building é a construção de links dentro do seu blog e ele pode ser feito tanto como lincagem interna como lincagem externa. Você sabe diferenciar as duas? Tanto a lincagem interna quanto a lincagem externa, elas são ótimas para aumentar a interação com o seu leitor e além disso elas te ajudam muito nos famosos mecanismos de buscas como por exemplo o Google. Agora vamos entender a diferença entre lincagem interna e lincagem externa. A lincagem interna, ela é feita com artigos já existentes dentro do seu blog. Então você vai escrever um novo conteúdo e vai linkar ele com conteúdos já existentes dentro do seu blog. Isso é muito bom para criar uma interação entre seu leitor, ou seja, ele está lendo seu conteúdo e ele vai ver que tem um link para outro artigo interessante sobre algum assunto que seja condizente com o que ele está lendo no momento. Dessa forma o cliente conseguirá acessar dentro do seu blog outras ferramentas e não somente uma. Então é muito interessante para ele e também o Google na hora de fazer o ranqueamento ele leva em consideração a lincagem interna que tem dentro do seu blog. Então quanto mais lincagem interna ter, melhor será para você. Além disso, outra forma de você fazer lincagem interna é na homepage do seu site. Como assim? Bom, basta você separar um espaço para deixar os posts principais, ou seja, aqueles que têm mais acessos. Dentro desse post você pode colocar muitos links, que a pessoa que vai lá vai ver que é um conteúdo muito interessante, que ele tem muito view. E dentro dele, quanto mais links tiver, melhor será, porque a partir desse artigo ele vai entrando em outro, em outro, em outro, criando um fluxo. Ou seja, ele vai ver todos os conteúdos que você tem dentro do seu site. E isso é muito interessante. A lincagem externa, ela é tão importante quanto a lincagem interna. Só que diferente da interna, que ela é feita dentro do seu blog, a externa você vai fazer com outros sites e outros blogs reconhecidos no mercado. Você não vai utilizar seu concorrente para falar, mas você pode usar sites de referências, como por exemplo, Facebook, Instagram, Monetize, Hotmart. Você vai pegar esse site, que várias pessoas acessam, e fazer uma lincagem externa para eles. Assim você vai gerar um reconhecimento muito maior e autoridade no assunto. Isso não é bom apenas para os seus clientes, e também para o ranqueamento do Google. Porque quando o Google vai fazer a varredura diária, se ele vê que você interage com outros blogs e mostra que outros blogs também são referência no assunto, isso vai ajudar muito para você ficar nas primeiras páginas do Google, quem sabe até mesmo na primeira página. É preciso que você tome cuidado ao fazer a lincagem interna e externa. Isso porque você tem que levar o seu leitor para um conteúdo já existente, e não colocar um link de um conteúdo que ele não vai para lugar nenhum. Isso, além de ser horrível porque vai frustrar seu cliente, também será ruim para os mecanismos de buscas, pois ao fazer a varredura, eles vão ver que você está levando o seu cliente, o seu leitor, para um lugar que não leva a lugar nenhum. Então isso é muito ruim, então é preciso que você tome muito cuidado e coloque apenas conteúdos que sejam relevantes e que realmente existam para que traga algo real para seus clientes. E fique atento, é preciso que seus conteúdos tenham muita qualidade. Não adianta você encher de lincagem dentro dele, sendo que não tem nada a ver um com o outro. É preciso que você tenha muita qualidade, então preste atenção nisso. Nada de colocar vários links, sendo que um não tem conexão com o outro. Não basta apenas você linkar, é preciso ter muita qualidade e você está certo do que está fazendo. Então é isso pessoal, agradeço pela toda a atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar nas redes sociais da Agência Palange, ou pode comentar aqui embaixo que eu estou à total disposição, ok? E é isso aí, até mais, tchau, tchau!